A história da Cinderela, do famoso conto de fadas, pode se replicar na vida real. E é isso que aconteceu no caso que eu vou contar pra vocês hoje. Mas diferente do conto de fadas, a Cinderela não era boazinha e o final não foi feliz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Hildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a história que eu vou contar pra vocês hoje, ela é um pouco complicada, tá? Tem várias pessoas envolvidas, então vários nomes aí. Pegue um cafezinho que eu vou explicar tudo devagar pra vocês e fica até o final porque a história de hoje é muito interessante. Então hoje eu vou contar o caso da Wenentang, que é mais conhecida como Linda. A Linda nasceu no dia 18 de fevereiro de 1941 na China. Eu não consegui informações sobre a infância dela, mas em certo ponto da história dela, ela se muda para os Estados Unidos, onde ela se forma na Illinois State University. E depois de formada, ela se casa e tem um filho que é o único filho que a Linda teve, chamado Dong Wang. E em 2003, a Linda estava morando na área de Crest Hill e ela trabalhava como tradutora para o governo, fazendo traduções de conversas de chineses na cadeia. E além disso, ela também tinha uma empresa que prestava serviço para imigrantes. Então, né, os chineses vinham de lá, chegavam nos Estados Unidos para fazer a vida deles lá e ela ajudava eles também com a tradução, é claro. E fora isso, a conseguir um vício de trabalho, conseguir alugar uma casa e ela até ajudava as pessoas a abrirem empresas lá nos Estados Unidos e assim vai. E por esse motivo também, a Linda, ela era muito conhecida pela comunidade chinesa que morava lá e era muito respeitada e muito querida por todos também. Ela era vista como uma mulher, assim, que deu muito certo, né, além do trabalho, ela era uma empresária de sucesso e além disso, era uma pessoa muito bondosa também. E depois de muitos anos casada, o casamento da Linda não deu certo, então ela se divorciou do pai do filho dela e o filho já era adulto nessa época e eu não sei exatamente o que aconteceu com a Linda e com o marido dela, mas no final das contas, um filho ficou do lado da mãe. E eles ficaram ainda mais apegados depois do divórcio e tal. E a Linda, além de estar sempre se comunicando, né, frequentemente com o filho, ela também ajudava ele financeiramente, porque o filho fez faculdade, fez mestrado e estava fazendo o seu doutorado. Mas, mesmo assim, o filho dela também, batalhador, ele estava lá fazendo o doutorado, né, com o dinheirinho lá que vinha da mãe dele também ajudando a pagar a faculdade e tal. E também ele trabalhava em um call center. E nesse call center, ele conheceu uma mulher chamada Misuk. A Misuk nasceu na Coreia do Sul no dia 28 de outubro de 1965. Ela teve uma infância bem complicada. A mãe dela faleceu quando ela ainda era muito pequena e o pai não tinha condições de cuidar dela. E essa parte da história aqui também eu não consegui muitas explicações aqui na internet, mas algumas fontes dizem que o pai dela estava preso, por isso que ele não cuidou da Misuk e da irmã dela, tá? Porque a Misuk tinha uma irmã. Então, elas eram muito pequenas e elas foram enviadas para viver junto com os tios e tias e com os primos. E na casa desse tio e dessa tia aí, as duas eram tratadas como empregadas ali. Então, elas eram obrigadas a fazer todos os serviços à casa, enquanto os primos que tinham a mesma idade ficavam sentados sem fazer nada. E também, isso é a própria Misuk que conta, tá? Ela contou que a comida que era dada para ela e para a irmã era diferente da comida que era dada para os primos. Então, essa parte da história da Misuk aqui, ela tem muita gente que compara com a história da Cinderela, que vocês vão entender mais o porquê ao longo do vídeo aqui. E quando a Misuk estava com 18 para 19 anos, ela se envolveu com um homem lá na Coreia do Sul e eles tiveram uma filha em 1985. Nessa época, a Misuk estava com 20 anos. E logo depois dessa filha nascer, a Misuk conta que ela estava ali, né, pós-parto, aquela coisa toda, e eles deram um monte de papéis ali para ela assinar e ela nem sabia o que ela estava assinando. E depois de assinar os papéis, ela pede para ver a recém-nascida. Só que o pai, né, da criança ali, no caso o homem que ela estava saindo, né, falou, não, você não vai conseguir ver ela só porque nós demos ela para a adoção e isso aí que você assinou são os papéis da adoção. E a Misuk conta também que o que aconteceu, na verdade, naquela época com essa filha aí dela foi que esse homem aí, o pai da criança, ele acabou vendendo a filha para um casal de holandeses. Agora, já adiantando essa história aqui, tá, para não ficar muito complicado aqui o nosso roteiro, no final das contas, essa menina, depois de tudo que vai acontecer aqui, depois de muitos anos, quando essa menina ficar adulta, ela mesmo que vai procurar pela Misuk. E ela conta essa história aí, que ela foi adotada, realmente, ela mora na Holanda, ainda, até hoje, e ela fala que, ela sabia da adoção, mas que o que ela ficou sabendo é que foi tudo feito legalmente e que não teve ali venda, nem compra, nem nada. Então, isso é a palavra da Misuk contra a palavra da própria filha dela. Mas, continuando na história da Misuk, passam alguns anos aí, depois de tudo isso terrível, né, ter acontecido com ela, se foi o que aconteceu mesmo, foi algo terrível. Então, em 1987, quando a Misuk estava com 22 anos, ela conhece um americano chamado Andy Knowling. O Andy estava servindo o exército dos Estados Unidos na base da Coreia do Sul. E, no ano seguinte, em 1988, o Andy retorna para os Estados Unidos e leva a Misuk junto com ele. O Andy falou que ela era uma pessoa muito bondosa e muito querida e não demorou muito para ele se apaixonar perdidamente por ela. Depois de alguns meses, os dois se casam e é assim que ela adquire o sobrenome Knowling. E, eu acredito que, ou ela retornou já grávida lá para os Estados Unidos, ou ela engravidou logo que ela chegou. Porque, no ano seguinte, em 1989, nasce a segunda filha dela. Então, agora a filha dela com esse americano aí, Andy. E essa filha se chama Michelle Spencer. O casamento, no início, era tudo maravilhas, mas, com o tempo, eles começaram a brigar muito por causa de dinheiro. E, nessa época aqui, que eles estão brigando, o Andy já tinha saído do exército e ele estava trabalhando em dois empregos para conseguir ali sustentar a casa e para conseguir dar um luxo maior para a Misuke, porque era isso que ela exigia dele. O Andy conta que, apesar de ela ter carro, ter tudo que ela precisava ali, ela sempre queria a mais. E ela sempre queria a mais que os outros. Então, ela tinha um carro, mas o carro dela não era tão bom quanto o do vizinho. Então, ela queria um carro melhor que o do vizinho. A Misuke também era uma mulher muito vaidosa, né? E, então, ela gostava sempre de estar com roupas da moda. Ela gostava de ostentar. E gostava sempre do bom e do melhor. O que, para o Andy, que era o único que trabalhava naquela casa, estava sendo muito difícil ali, né? De manter e tal. Então, com o tempo, o casamento deles vai desgastando. Só que, antes mesmo de um deles pedir o divórcio, a Misuke vai começar a trair o marido, sim. Porque, depois dessa confusão aí que deu por causa do dinheiro, ela acabou arranjando emprego. Ela começou a trabalhar em um restaurante. E, lá nesse restaurante, ela conhece um homem chamado Barton McNeil. O Barton também era casado. Mas, mesmo assim, os dois começaram a namorar. Então, a Misuke estava traindo o marido e o Barton estava traindo a mulher. E, depois de um tempo, a Misuke se divorcia do Andy. O Barton também se divorcia da mulher. E os dois vão começar a passar a maior parte do tempo no apartamento do Barton. Esse novo casal, então, que se formou aqui. Lembrando que a Misuke tinha a filha Michele, que estava com nove anos nessa época e estava morando com ela. E o Barton também tinha uma filha chamada Cristina McNeil, que tinha três anos e que morava com a ex-mulher. Mas, essa filha aí do Barton, a Cristina, ela ficava com ele e com a Misuke somente alguns dias da semana. E isso aqui foi em 1998. E, nesse ano, teve um evento muito marcante na vida dos dois. No dia 15 de julho de 1998, o Barton estava sozinho com a sua filha Cristina, de três anos, somente em casa. E, no dia seguinte, no dia 16 de junho, ele acorda perto das sete da manhã e encontra a filha sem vida no chão do quarto. Bom, na época, foi feita toda uma investigação. A Misuke foi chamada na delegacia também para dar o seu depoimento. E, no final das contas, o Barton foi considerado culpado por ter tirado a vida da filha. E a Misuke foi inocentada desse caso. E o Barton foi condenado à prisão perpétua. E ele está na cadeia até hoje. Só que existe uma grande possibilidade da Misuke estar envolvida naquele caso. E, na verdade, uma grande possibilidade do Barton ser inocente e estar preso até hoje por um crime que ele não cometeu. E nós vamos falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas, então, depois do Barton ser preso, a Misuke se vê sozinha novamente com a filha dela, né, de nove anos naquela época. e, então, ela vai e acha um outro emprego que foi no call center onde ela se encontrou lá com o Dong Wang, o filho da Linda. Vocês lembram lá do começo? Então, agora, aqui que nós estamos unindo essas duas histórias novamente. Então, eles começam a namorar ali, passam alguns anos e tal. Em 2003, a Misuke se casa, então, com o Dong Wang. A Misuke estava com 38 anos nessa época, então, depois de se casar com o Dong, ela adquire o nome dele também, o sobrenome dele. E eu não entendi porque ela não retirou o sobrenome do primeiro marido, mas, enfim. E a família do Dong, o novo marido da Misuke, recebeu ela muito bem, principalmente a Linda. A Linda, então, virou a sogra da Misuke. As duas ficaram muito amigas, muito unidas. Elas sempre saíam juntas, elas iam shopping, fazer compras, elas iam no spa, iam em cassino. Foi uma amizade ali muito bonita, construída entre as duas. A Linda falava que a Misuke era a filha que ela nunca teve e a Misuke chamava a Linda, a sogra, de mãe. E a Misuke estava adorando essa nova fase da vida dela porque a Linda, a sogra, ela era uma empresária de sucesso. Vocês lembram? Então, ela tinha bastante dinheiro, ela sempre ajudava o filho e começou a ajudar a Nora também. Então, aquela história lá da Cinderela fake é aqui que ela se forma porque a Misuke teve aquela vida toda sofrida, não sei o que lá, né? Que a mãe faleceu e tal e vivia lá como escrava praticamente dos tios, né? E aqui, nesse ponto, ela passa a dirigir uma Mercedes, tem aquelas roupas, bolsa, chanel, essas coisas caras e tal, roupas da moda, tudo vindo do dinheiro da sogra, da Linda. Além disso também, a Linda deu dinheiro para a Misuke abrir o seu próprio negócio. Então, a Misuke abriu uma loja de costura que ficava em Bloomington. Então, passam ali uns três anos aproximadamente do casamento quando a Misuke estava com 40 anos, ela engravidou e em 2006 nasce o filho do casal, um menino chamado Donovan Wang, o primeiro e único neto da Linda. Agora, nós vamos pular para o ano de 2010. A Linda estava ali com, acho que, 69 anos nessa época e lembra que ela era divorciada, né? Mas ali, super independente, tinha seu próprio negócio e tal e ela conheceu online um homem chamado Larry Tida. O Larry também era um homem divorciado que também tinha filhos e os dois tinham muito em comum, começaram a namorar e no ano seguinte, em janeiro de 2011, os dois se casam. E é aqui que a Linda adquire o sobrenome dele. A Linda estava muito feliz, ela se casou com um homem que amava e tudo parecia perfeito. Nessa época, a Linda estava morando em Crest Hill com o seu novo marido e o Don e a Nora Misuke estavam morando em Bloomington. E essas duas cidades ficam aproximadamente 160 quilômetros de distância uma da outra. Mas mesmo com essa distância toda, eles sempre se comunicavam pelo telefone ou faziam uma viagem, né? um ia para lá, outro ia para cá e tal. Lembra que eu falei para vocês que o Don era muito grudado com a mãe dele, com a Linda? E também a Linda era muito grudada com a Nora, a Misuke. Então, eles tinham sempre, aí frequentemente eles se viam. Então, com o tempo, a Misuke começou a mostrar a sua verdadeira face para o seu marido e para a sua sogra também. Porque vocês lembram que no primeiro casamento lá com o americano, o americano contou que ela era muito bondosa no início, mas que com o tempo ela começou a ficar muito ambiciosa, sempre queria mais dinheiro, mais dinheiro e tal. A mesma coisa aconteceu aqui nesse casamento da Misuke com o Don. Eles contam que ela tinha tudo do melhor. Eles tinham uma situação financeira muito boa por causa da Linda, tá? Porque era a Linda que dava dinheiro para eles. Só que mesmo assim, ela estava sempre extrapolando os limites do cartão de crédito, estava sempre querendo ostentar o que ela não tinha. E além disso, ela estava roubando. A Misuke foi presa em julho de 2011 por furto. Ela estava numa loja de roupas de grife de luxo e estava com seu filho que tinha cinco anos nessa época, estava no carrinho. Cinco ou quatro anos, se não me engano. Ele estava no carrinho e ela ainda usou o filho como cúmplice, tá? Porque ela pegou os vestidos, as coisas da loja e começou a colocar, sabe aquela parte de baixo do carrinho, assim? Começou a colocar ali de baixo. O segurança da loja viu, chamou a polícia, ela foi presa. A Misuke fica presa durante alguns dias e ela fica esperando que ou o marido dela ou a sogra iriam pagar a fiança. Só que os dois já estavam assim por aqui com ela. Por quê? Essa não foi a primeira vez que ela roubou, tá? A Misuke, na verdade, ela tem, tinha, né, uma ficha criminal com outros crimes que eu vou falar mais no final do vídeo e fora esses outros crimes ela tinha também na ficha dela furtos que ela fez ainda, que ela tinha sido presa, né, antes mesmo de se casar com o Dom lá nos Estados Unidos quando ela estava casada com o Andy, o primeiro lá americano. Então, isso já era uma coisa ali recorrente então eles acabaram decidindo não pagar a fiança dessa vez deixando ela presa lá pra ela prender. Só que o que ela fez? Quando ela saiu da prisão, então, porque foram só alguns dias, tá? Parece que foi uma semana algumas fontes dizem que ela ficou presa quatro dias outras fontes dizem que ela ficou presa oito dias. E assim que ela saiu ela foi no banco porque ela tinha uma conta conjunta que era dela da linda e do marido. Esse dinheiro dessa conta não pertencia somente a Misuke. mas o que ela fez? Ela começou a sacar ali no caixa eletrônico sacar, sacar, sacar dinheiro ela não conseguiu sacar todo o dinheiro da conta porque chega um certo ponto que a conta meio que bloqueia muitos saques e tal mas nesse dia ela sacou aproximadamente 10 mil dólares dessa conta e aí começou uma confusão muito grande entre eles também que ela falou tá louca? Você roubou o dinheiro? Enfim nesse ponto aqui da história também ela ainda estava morando com o seu marido com o seu filho lá em Bloomington enquanto a sogra estava lá em Crest Hill só que começou aquelas brigas ali entre ela com o marido e o marido queria realmente se divorciar da Misuke aí a confusão estava tão grande no final de agosto ali início de setembro que o que a Misuke fez? Ela foi lá no emprego do marido e fez um escândalo no emprego por qualquer motivo e tal só que o escândalo foi tão grande tão grande que o marido acabou perdendo o seu emprego sendo demitido aí sim que ele queria realmente pedir o divórcio com essa mulher enfim o marido estava desempregado isso aqui foi ali no final de agosto no início de setembro que as coisas vão complicar ainda mais nós estamos quase chegando no dia do crime o crime vai acontecer aqui em setembro mesmo lá pelo dia um ou dois de setembro a Misuke foi até Crest Hill onde morava a Linda pra tentar conversar com a Linda e não conseguir se entender voltou pra casa agora no dia quatro de setembro de dois mil e onze que tudo vai começar a ficar mais esquisito porque a Linda recebe uma ligação telefônica de uma chinesa falando que era ali uma nova cliente lembra lá do negócio da Linda né e essa chinesa falou olha eu pago quinhentos dólares pra você pra você fazer um transfer pra mim então elas combinaram de se encontrar no dia seguinte no dia cinco de setembro às cinco e meia da manhã num estacionamento de um restaurante chamado Cub Foods que ficava lá em Bloomington e o combinado seria que a chinesa daria os quinhentos dólares e a Linda iria de carro pegaria ela nesse estacionamento e levaria ela até Chicago numa área que eles chamam de Chinatown lá em Chicago então seria somente um transfer mesmo a Linda aceitou o trabalho e as duas combinaram de se encontrar no dia seguinte só que voltando nesse mesmo dia da ligação no dia quatro de setembro nesse mesmo dia a Linda levou o filho dela Don até o aeroporto porque ele foi pra Califórnia porque ele tinha que renovar a carteira de habilitação dele e ele foi realmente pra Califórnia então nesse dia a partir desse dia aqui a Misuke ficou sozinha em casa com seu filho na próxima madrugada então dia cinco que seria o encontro com a tal chinesa cliente lá a Linda sai de casa lá de Crest Hill às três e meia da manhã e fala pro marido dela o Larry que ela ia fazer esse serviço e que ela voltaria pra casa entre as dez até o meio dia e que eles iriam então comer alguma coisa depois daquilo então ele fica lá esperando ela voltar aí chegou o horário que a Linda falou que ia voltar pra casa e ela não volta o Larry começa a ficar preocupado porque a Linda geralmente ela sempre avisava ele começa a ligar pro telefone dela mas o telefone dela tá desligado o que também é um grande problema porque a Linda sempre trabalhava com o telefone dela o dia inteiro no telefone então ela não podia desligar começa a enviar mensagens aquela coisa vai preocupando ele ainda mais vai passando as horas e meu Deus cadê minha mulher que ela não volta então perto das oito horas da noite o Larry liga pra polícia a polícia começa a investigar já logo de cara ali porque todo mundo percebeu que a Linda tinha setenta anos de idade ela não tinha esse tipo de personalidade ela não sumiria desse jeito enfim já começaram a investigar a primeira coisa que eles vão fazer é falar com os familiares com os amigos e uma das pessoas que foi chamada na delegacia pra conversar foi a Missouk a Missouk chega lá na delegacia e fala olha a última vez que eu vi minha sogra foi no dia primeiro ou no dia dois de setembro que eu fui na casa dela conversar com ela e tal depois disso eu não vi mais ela pessoalmente tudo bem só que nesse mesmo interrogatório aí da Missouk ela falou uma coisa que despertou a curiosidade da polícia também porque eles falaram assim ela falou olha ela trabalha na cadeia você lembra que ela fazia tradução para os chineses que ficavam lá na cadeia também e ela falou ela trabalha lá fazendo tradução para os presos e tem muitos líderes de gangues chinesas que moram aqui nos Estados Unidos presos agora nesse momento então talvez alguma gangue esteja envolvida com isso e realmente esse foi a primeira linha de investigação da polícia a polícia realmente acreditava que de repente isso o trabalho dela tinha algo a ver com o desaparecimento dela então a polícia começa primeiro a investigar todas as pessoas da comunidade chinesa que morava não só em Crest Hill em Bloomington em Chicago e toda aquela área ali e nessa começa a fofoca a própria comunidade fala meu desapareceu aquela tradutora lá gente cadê a linda e começa conversa vai conversa vai todo mundo começa a descobrir sobre o desaparecimento da linda e nisso que uma garçonete de um restaurante vai na delegacia e fala olha eu tenho uma informação muito importante aqui para dar para vocês que eu acho que está envolvida aqui no caso que vocês estão investigando essa garçonete fala que no dia 4 de setembro ela estava trabalhando lá no restaurante um restaurante chinês também lá e chegou uma mulher muito elegante no restaurante vestida muito bem aquela coisa toda e essa mulher deu 20 dólares para ela e pediu que ela ligasse para uma mulher chamada linda vocês lembram da ligação que foi feita lá com a cliente tal não sei o que então era uma ligação falsa então a garçonete ligou para a linda falou olha eu preciso fazer esse transfer amanhã você me encontra no estacionamento tal tal hora tudo certinho a polícia foi investigar as câmeras de segurança desse restaurante dessa garçonete desse dia 4 e nas câmeras de segurança dava para ver claramente a Misuk entrando e saindo do restaurante nesse mesmo horário ou seja era realmente a Misuk que pediu para a garçonete ligar para a linda com essas informações da garçonete então a polícia tinha o local do encontro porque a garçonete falou eu falei em chinês em mandarim que eu iria me encontrar com ela nesse tal Cub Foods então a polícia vai nas câmeras de segurança desse restaurante no dia 5 que seria o horário do encontro às 5 e meia da manhã e consegue ver nessa câmera de segurança algo que deixou eles chocados mas com ainda mais dúvidas por quê? nessa câmera que eu não consegui encontrar ela não foi divulgada aqui na internet ou pelo menos eu não consegui encontrar a polícia então descreveu que dá pra ver a Linda chegando de carro nesse estacionamento e logo depois um outro carro para do lado do carro da Linda e quem sai desse segundo carro era a Misuke as duas saem do carro e elas começam a discutir essa câmera ela só é imagem não tem som então eles não conseguiam saber exatamente o que elas estavam falando mas dá pra ver que elas estavam brigando e que a Misuke estava puxando a Linda tipo puxando pelo braço puxava pela bolsa e a Linda não queria ir com ela só que de um momento pro outro aquela briga acaba cada uma entra nos seus próprios carros e os dois carros saem do local mas pra onde que elas foram o que aconteceu exatamente? bom, logo depois de receber todas as informações então a polícia chama a Misuke novamente para ser interrogada esse segundo interrogatório foi feito no dia 12 de setembro de 2011 então uma semana depois da Linda desaparecer e dessa vez a polícia fala olha você falou que tinha visto a Linda da última vez no dia 1º ou dia 2 de setembro você lembra? só que a gente te pegou na câmera ali que você estava com ela no dia que ela desapareceu então conta aí pra gente exatamente o que aconteceu além disso enquanto a polícia estava ali interrogando a Misuke eles também conseguiram mandado de busca e apreensão e foram na casa da Misuke e também lá na loja de costura e lá na loja de costura eles encontraram em uma lixeira que ficava atrás da loja todos os cartões de documentação da Linda e do banco dela e estavam todos em pedaços ali picotados jogados no lixo além disso também eles encontraram a camiseta da Linda suja de sangue então a polícia fala né casa caiu minha senhora vai contando aí exatamente o que você fez com a sua sogra e aonde que você colocou ela bom agora nós vamos então na segunda versão aqui da Misuke a Misuke contou que o marido dela estava traindo ela com a assistente da Linda e essa traição aí estava atrapalhando o casamento dela não sei o que não sei o que e que ela queria ajuda da Linda para salvar o casamento só que ela tinha conversado com a sogra e a sogra ficou do lado do filho e ela estava revoltada com isso e não sei o que então por isso que ela teria ido na casa da sogra no dia 1 ou 2 de setembro para tentar conversar com ela só que a sogra não queria papo tipo assim deixa o meu filho deixa ele se divorciar de você e depois como ela não conseguia mais se comunicar com a Linda e a Linda não estava atendendo os telefones dela ela decidiu ir lá pagar esses 20 dólares para essa garçonete e marcar esse encontro fake porque só assim ela iria conversar com a sogra ou convencer a sogra a salvar o casamento dela e ela conta que quando ela chegou nesse estacionamento assim pouco da manhã ela começou a conversar mas a sogra não quis papo não sei o que mas por algum motivo as duas entraram no carro e decidiram ir até a loja de costura que ficava muito perto deste estacionamento aí e a Misuke conta que logo depois que elas saíram do carro ali na calçada mesmo da loja de costura elas começaram a brigar novamente só que ela fala que a Linda começou a bater nela e a tentar ali né sufocar ela com as mãos então a Misuke conta que ela ficou desesperada que era tipo assim ou a minha vida ou a dela então ela foi lá e segurou também no pescoço da sogra com a própria mão e com a alça da bolsa dela e com um pedaço do suéter sabe aqueles casaquinhos assim de senhora um pedaço do suéter no pescoço da sogra e que a partir de um ponto então ela percebeu que a sogra estava sem vida ela fala que ela tentou fazer boca a boca para tentar né fazer voltar mas não voltava e então ela falou que na verdade tudo aquilo foi uma briga que não deu certo e ela fez tudo aquilo em legítima defesa só que algo muito importante a ser falado também aqui mais terrível ainda é que lembra que a Misuke estava sozinha em casa porque o marido dela tinha ido para a Califórnia e tal então esse encontro aí foi feito quando a Misuke foi para o encontro ela estava com o filho dela de 5 anos dentro do carro a Misuke fala que o filho estava dormindo pode até ser verdade porque eram 5 e meia da manhã né de repente ele realmente estava dormindo ali na cadeirinha do carro mas tem muita gente que acredita que o filho da Misuke viu os últimos momentos da avó também o que acontece agora o depois que é ainda pior tá nem sei se dá para falar pior mas enfim então a Misuke conta que depois que ela viu que tinha perdido a sogra tinha perdido a vida ela resolveu puxar a sogra para dentro da loja de costura lá ela escondeu a sogra embaixo de umas roupas de coisas ali que tinham na loja e tinha um sofá ali também que ela conta que ela ficou muito cansada depois daquela briga e tal e ela acabou adormecendo no sofá depois de um tempo ela levou o carro da Linda até o aeroporto e deixou estacionado lá no mesmo aeroporto aonde o marido Dom pegou o seu voo para a Califórnia dias antes depois ela pega um ônibus de volta para casa e volta com o seu filho de 5 anos nesse ônibus e os dois vão juntos para a casa dela lá em Bloomington depois no dia seguinte dia 6 de setembro então ela vai em uma loja de apartamento perto das 10 da manhã e compra um recipiente de plástico azul tipo esses organizadores de 190 litros bem grande e coloca a sogra dentro desse recipiente e nesse mesmo dia 6 só que somente à noite então muitas horas depois da sogra ter falecido ela pegou e colocou a sogra dentro do carro só que para colocar esse recipiente dentro do carro também era muito pesado então ela pediu ajuda de um outro homem que estava ali ou que trabalhava ali do lado que ajudou ela a carregar e então ela entrou no carro e dirigiu lembrando que o filho de 5 anos ainda estava junto com ela e ele estava sentado na cadeirinha de trás é falado que esse filho aí perguntaram para ele o que aconteceu exatamente e ele só ele não contou tudo mas ele falou ah eu achei que a vovó estava brincando de se esconder por isso que ela estava dentro da caixa ou seja ele sabia que ela estava dentro da caixa bom ela com o filho então sai dirigindo esse carro e ela vai para outro canto lá bem longe ela dirige aproximadamente 130 quilômetros ali ela percorreu acha um local que era um local ali de parque nacional um local de mata para o carro nesse local e ela conta que nesse horário porque já era noite o filho estava dormindo novamente então ela tirou a caixa tirou a sogra de dentro da caixa e colocou fez uma cova rasa ali e deixou a sogra lá e a Misup conta no seu interrogatório que o filho não viu nada só quem viu aquele enterro ali foi ela e Deus então essa foi a versão da Misup mas o motivo que ela deu foi a tradição do marido só que o motivo real é outro nós já vamos discutir a motivação desse crime aqui bom nesse mesmo dia 12 a polícia a Misup mesmo informa a polícia local a polícia vai lá e realmente encontra a Linda naquela cova rasa e depois eles foram fazer o exame nela a necrópsia agora as coisas que não batem com o depoimento da Misup mas vamos entender exatamente o que foi feito ali como é que a Linda estava naquela cova rasa primeiro que a Linda estava totalmente sem roupas ela estava nua lembra que a blusa dela foi encontrada lá na lata de lixo não entendi porque essa mulher fez isso com ela além disso também a Misup enrolou a Linda em dois sacos de lixo preto esses sacos bem grandes e foi assim que ela enterrou ela além dos sinais aqui no pescoço que a Linda tinha a causa da morte realmente foi isso aqui a Linda também tinha uma pancada muito forte na cabeça na parte de trás e agora que entra a teoria da polícia o que eles acham que realmente aconteceu ninguém acredita muito nessa história da Misup eu praticamente também não acredito a polícia acha que vocês lembram que a Misup tinha sacado o dinheiro lá da conta conjunta dos três os 10 mil dólares isso aí deu uma confusão muito grande entre eles a polícia acha que foi assim que a Linda aceitou sair daquele estacionamento e ir até a loja de costura porque não tinha porquê também você encontrar com a pessoa 5 e meia da manhã já tinha feito um negócio fake ali uma chinesa uma cliente que não existia essa louca essa mulher aqui vai fazer alguma coisa comigo então pode ser que durante aquela briga a Misup falou olha volta para a loja de costura que eu vou te devolver o dinheiro que eu saquei da conta foi assim que a Linda pode ter chego lá enfim eles acreditam que assim que a Linda entrou na loja que aquela briga não aconteceu ali fora não foi dentro da loja sim e que assim que ela entrou a Misup deu uma pancada na cabeça da Linda com algum objeto grande que provavelmente pelas marcas ali parecia muito com um martelo e depois disso quando a Linda caiu no chão com a pancada a Misuke ainda terminou o serviço segurando o pescoço dela e sobre a motivação do crime aquela história da traição ninguém engoliu porque a Misuke sempre foi aquela mulher muito ambiciosa vocês lembram? ela gostava muito do dinheiro do poder do luxo de muito mais do que ela tinha enquanto a Misuke estava presa porque logo depois desse depoimento logo depois de achar o corpo tudo é claro que a Misuke ficou presa ela ficou presa até o dia do julgamento enquanto ela estava presa ela começou a enviar cartas em coreano para amigos e familiares e a polícia estava traduzindo todas essas cartas que ela enviava para fora e em uma dessas cartas a Misuke comenta sobre um seguro de vida que a Linda tinha nessa carta aí a Misuke ainda fala que a Linda tinha um seguro de vida no valor de 250 mil dólares e que se o marido se divorciasse dela ela não teria direito a parte desse dinheiro mas se ela ainda estivesse casada com o Dom e a Linda falecesse antes então ela teria parte metade do dinheiro então ela pode ter feito tudo isso para ficar com o tal seguro de vida porque ela sabia que o Dom já iria se divorciar com ela então por isso que ela fez tudo isso muito rápido agora uma coisa que nem a Misuke sabia é que na verdade esse seguro aí que ela achava que era de 200 50 mil dólares não era a Linda realmente tinha um seguro o beneficiário realmente era o filho dela não era o marido da Linda no caso era o filho mas o valor do seguro era só de 50 mil dólares dinheiro esse que ficou com o filho dela e a Misuke nunca viu a cor desse dinheiro o julgamento vai iniciar no dia 10 de dezembro de 2012 a Misuke deu aquela mesma versão da traição e tal e ela alegou legítima defesa falou que se ela não matasse a sogra a sogra iria matar ela só que durante o julgamento o que foi muito interessante é que eles chamaram um especialista que explicou que esse movimento aqui de tirar o ar da pessoa é um processo que demora muito mas muito tempo e a pessoa tem que segurar muito além e a pessoa pode só desmaiar entendeu para a pessoa perder a vida assim que foi o caso da Linda foi uma coisa ali então não se aplica a legítima defesa porque a pessoa já desmaiou então a pessoa não está mais reagindo esse seria o momento dela parar se fosse legítima defesa então a legítima defesa ficou fora bom no final das contas a Misuke foi considerada culpada é claro por ter tirado a vida da Linda e ela foi condenada a 50 anos de cadeia mas a Misuke recebeu também um adicional de 5 anos por ter enterrado escondido as provas então no final das contas a Misuke foi condenada a 55 anos de cadeia só que agora que vem o plot twist dessa história toda aqui daquele outro crime que aconteceu muitos anos antes vocês lembram? depois dessa história toda aqui começou um grande movimento para tentar libertar o Barton porque na época que ele foi acusado ele foi acusado de ter tirado a vida da filha dele a Misuke também estava no meio da história lá só que ela foi inocentada e o caso dele e da menina de 3 anos que perdeu a vida é um caso que é muito interessante eu dei uma olhada por cima aqui só para fazer esse caso aqui para vocês e existe uma grande possibilidade realmente dele estar preso mas ele ser inocente então tem um projeto aí de inocentes e tal lá nos Estados Unidos e esse projeto pegou o caso dele também então eles estão lutando aí para tentar provar que quem tirou a vida da menina na verdade foi a Misuke e não foi ele eu quero contar esse outro caso para vocês também ele é muito realmente muito interessante eu acho até mais ainda do que esse aqui porque ele tem mais informações de cena do crime e tudo isso para a gente analisar se você quiser saber sobre esse caso comenta aqui embaixo assim ó hashtag caso criminal que eu vou saber que vocês querem esse outro caso se tiver bastantes comentários assim eu trago ele nos próximos vídeos aqui para vocês se eu conseguir ainda no próximo vídeo já trago esse caso aqui tá então deixe esse comentário ali e além disso também antes de acabar aqui eu quero estar indicando para vocês dois documentários que eu assisti sobre esse caso que são esses aqui vou deixar aqui na tela se você quiser saber mais só tire um print tá e procura eu achei todos eles para assistir aqui no YouTube mesmo agora voltando na história da Linda é uma história muito triste que nos faz lembrar sempre da importância de saber a ficha criminal de uma pessoa antes de você envolver essa pessoa na sua família muito cuidado com isso eu já falei sobre isso em outros casos aqui do canal fiquem sempre alerta se cuidem sempre um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo e vejo vocês e vejo vocês